Bom dia galera, estou aqui no quarto do Maikito Hoje eu vou desmontar o berço dele Porque ele não está mais usando A gente já fez o teste com a nova cama E eu já estou me acostumando com a minha cama nova Nossa, você dormiu com Hot Wheels e tudo E com tablet e com Doraemon Com a minha aranha dando tchau E tudo loucura, meu Deus Que menino multitarefas Ai que chulepa, eu vou cair pra trás Três Cinco Cinco, já viu quatro, você pulou quatro Hot Wheels Nossa, ele só beijos bonitão Nossa Hot Wheels Tchau Olha, a cortada de grama mereceu outro beijo Beijo Nossa, esse aqui eu gostei pai Esse é o beijo, é o Camaro Uau Uau Bom, vamos desmontar o berço Eu já trouxe as ferramentas aqui Já está tudo preparado Trouxe água, muito importante né véi Mais importante que a chave de fenda Quer água? Dá Tchau 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 Pronto, o berço desmontado O Maikito ajudou né Marcos Se não fosse eu esse berço ia ficar aqui oito anos Agora eu vou descer o berço pra garagem Esperar a Claudia chegar do mercado E que ela foi no mercado fazer a compra da semana Hoje ela foi sozinha, fiquei aqui com o Maikito pra agilizar E mais tarde vai ter churrasco aqui em casa A gente convidou o Anderson e a Fran E o Romulo e a Mirella Pra quem não conhece o Romulo e a Mirella Eles são do canal Travel and Share É um casal de brasileiros que está dando a volta ao mundo Eles saíram do Brasil de carro Já passaram pela Argentina Atravessaram Estados Unidos, Canadá Vieram pra Espanha e Madri Eles estavam na semana passada E hoje eles estão em Granada Eu conheci de eles estarem passando por Granada Então a gente combinou pra fazer um churrasco hoje aqui em casa E trocar uma ideia e encontrar eles aqui Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história deles Entrar lá que é muito legal Eles postam vídeo todos os dias também Estilo daily vlog igual que eu faço aqui no meu canal Belezura? Fala Travel and Share Doraemon, Travel and Share Doraemon, Travel and Share E tem o canal do Anderson e da Fran também que vocês já devem conhecer Que é o canal Simbora, canal que fala sobre a Espanha Dicas de Espanha Pesquisa de preços aqui de produtos na Espanha Como é a vida do imigrante na Espanha Então entra lá se você está interessado também E se inscreve no canal Simbora E os dois canais vão estar aqui na descrição pra você se inscrever Tanto o Simbora quanto o Travel and Share Entra lá nos dois canais e fala Eu vim pelo Brancoala nessa merda Eu vim pelo Brancoala nessa merda Eles estão aqui perto, já falaram Tô falando no Whatsapp aqui com eles Acho que eles estão por ali, ó Eles estão ali, ó Olha onde eles estão, ó Perdidos pela cidade E aí, cara E aí, cara? E aí, cara Beleza? Eu e sozinho? Eu e sozinho Tudo bom? Oi, prazer Prazer Bom, prazer A gente já se conhece, mas pessoalmente não, né? A gente se conhece pessoalmente não, né? A gente tem um amigo virtual que a gente vai conhecer pessoalmente hoje Bom dia Bom dia a nada, essa se pôr pra você Tem um cara editando o vídeo aqui na minha sala Não sei nem quem é esse cara aqui, ó E aí, Romulo? Deixa eu pegar a parte do Marquito Tá finalizando? O Romulo tá terminando de editar o vídeo de... É o vídeo de hoje? Do teu canal? Ou de... É que eu ia entrar hoje no ar Você vai postar hoje, né? Do churrasco de ontem aí com o Marquito, ó Olha lá, spoiler Olha aí, ó Dando hi-fi a todo mundo Galera, ontem a gente fez um churrasco aqui em casa O Romulo dormiu aqui junto com a Mirella Então ele vai tá postando o vídeo do churrasco lá no canal dele Entra lá e deixa um like e deixa um comentário no vídeo, beleza? Vai tá legal o vídeo, velho Tá bem legal, né? Ficou com quantos minutos o vídeo no final? Vai tá uns 25 minutos Olha Vai ter um drone aí, né? Um drone aqui em cima da casa do Branco Legal, cara Ele gravou umas imagens de drone também aqui fora Ficou muito legal ali na... A gente foi na pracinha também onde o Marcos brinca Vai ficar legal pra caramba Isso é o Marquinhos no vídeo, ó Não gostei muito desse churrasco Churrasco, churrasco Todo mundo comendo carne e eu queria leite, pai Cadê todo mundo nessa mesa? Quero tomar café e ninguém aparece Tem que ficar esperando aqui, tem que ficar esperando O que você vai tomar? Nescau? Nescau com leite, né? Que isso? Letra E não tá feito Olha a taça do Marcos, deixa eu ver O que que tá escrito Portugal, olha Olha o que a mamãe trouxe Lelã, hein? É, melancinha pra você Dá um beijo no Nescau, dá um beijo Ai, que gostoso Tchaca Dá um beijo em Portugal, ó Dá um beijo Ai, Portugal, eu te amo O que que você fez pra gente, amor? Arroz Feijão Uma saladinha mista E um franguinho de panela aqui com batata Parece que a gente tá no Brasil É, a gente tá bem A gente viajou nos Estados Unidos e Canadá E ainda o mundo não viu o almoço assim, não É, bem caseira a comida E Maiki, tu vai comer o que, Maiki? Aqui o pratinho dele, ó Arroz, feijão também, franguinho, batata Vê que esses pratos pequenos, precisa beber Acha que eu não como A gente vai almoçar agora Eles tão preparando as malas já pra ir embora Daqui a pouco a gente vai levar eles lá pra rodoviária Não, não vou ficar até amanhã agora Nós não vamos mais ir embora Sério? É, com o almoço e jato assim todo dia Mas tem que ir embora, vai, tem que ir Mas vai voltar A próxima vez que a gente voltar, a gente volta com o carro Ai, eu fiquei mal feliz Ai, cara Música Tá convidado pra viajar uma parte que é o nosso Tô dentro Tem lugar no carro Tem lugar pra vocês três, quatro Mas não precisa ser na Espanha, pode ser na Itália, pode ser Português, pode ser no Marroco, qualquer lugar Tamo dentro Música Fala galera, acabei de deixar o Romulo e a Mirella na rodoviária aqui de Granada Eles vão pra Madri agora Depois de Madri eles vão pra Holanda Meu, depois eles vão visitar Marrocos Eles vão passar pela Oceania Loucura, cara Eles tão dando a volta ao mundo de verdade Volta ao mundo mesmo Eles já passaram pelos Estados Unidos, Canadá Meu, é muito legal o canal deles Foi muito legal a visita deles, agradeço de coração a visita Um beijo pra vocês, Mirella e Romulo Se vocês estão assistindo E voltem sempre que vocês quiserem As portas da minha casa vão estar sempre abertas E pra quem quiser assistir o que aconteceu No dia de ontem lá em casa A gente assou uma carne Fez um churrasco Todo mundo junto Esse vídeo foi postado lá no canal deles Do Romulo e da Mirella Que é o canal Travel and Share Então se você quiser assistir Como foi o dia ontem aqui em casa Um churrasquinho maroto Com Maikito E toda a galera Entra lá no canal deles Eu vou deixar o link aqui na descrição O link do canal, o link do vídeo E fala que você tá chegando pelo Brancoala Deixa lá um comentário O Maikito manda avisar Que esse churrasco tá uma merda Bom dia galera Tô aqui no quarto do Maikito Hoje eu vou desmontar o berço dele Porque ele não está mais usando A gente já fez o teste com a nova cama E eu já tô me acostumando com a minha cama nova Nossa, você dormiu com Hot Wheels e tudo E com tablet e com Doraemon Com a minha aranha dando tchau E tudo loucura Meu Deus Que menino multitarefas Ai que chulé pai Eu vou cair pra trás Três Três Cinco Cinco já? Eu vi quatro Você pulou quatro Hot Wheels Nossa, eles são beijos bonitão Nossa Beijos Hot Wheels Hot Wheels Tchau Beijos Olha, cortada de grama mereceu outro beijo Beijos Beijos Nossa, esse aqui eu gostei pai E teu beijo é o camaro Bom, vamos desmontar o berço Eu já trouxe as ferramentas aqui ó Já tá tudo preparado Trouxe água, muito importante né véi Mais importante com a chave de fenda Quer água? Dá Pronto, o berço desmontado O Maikita ajudou né Marcos? Tchau